E volta a fazer vítimas em Santa Catarina o golpe em que os mandidos pedem PIX para o motorista pagar o licenciamento do veículo. E a gente reforça agora o alerta porque o Detran não aceita PIX. Não é isso, Juliana Senne? Bom dia pra você. Oi, Marta. Bom dia pra você também, pra todos que nos acompanham. Isso mesmo, o Detran de Santa Catarina não aceita pagamento por PIX, apenas por boleto bancário. O órgão informa que os motoristas precisam ficar atentos a este golpe que está ocorrendo ainda aqui no Estado, envolvendo o nome não só do Detran de Santa Catarina, tá, Marta? Esse golpe acontece com o Detran de outros estados que até aceitam PIX, mas aqui no nosso o reforço é exatamente esse. O governo do Estado, inclusive, não está aceitando pagamento por meio de PIX para tentar diminuir essa fraude, mas ela vem acontecendo. O governo consegue derrubar o site falso, mas os golpistas criam outros. Por isso, o alerta, ele continua também agora. É importante a gente dizer que aqui em Itajaí também teve vítimas. Recentemente, ainda neste mês, o morador relatou que fez o pagamento do licenciamento no valor de mais de R$ 800 do carro dele, acessou o Google, né, uma página de buscas, e lá apareceu o site igual do Detran. E ele acessou, colocou os dados, apareceu o valor e o pagamento por PIX, ele acabou fazendo esse pagamento, mas depois estranhou que o documento continuava em atraso. Foi aí que ele entrou no site original, né, o verdadeiro, do Detran de Santa Catarina, e percebeu que não aceitava PIX e que ele tinha caído em um golpe. Esse morador, ele fez um boletim de ocorrência com relação a esse caso. Os golpistas, Marta, às vezes oferecem até descontos, o que deve chamar a atenção porque o Detran de Santa Catarina não oferece esse tipo de vantagem para os motoristas. O governo está ciente dos golpes e fez a derrubada do site, como eu disse, mas continua ainda com esse problema. A gente entrevistou o vice-presidente do Detran de Santa Catarina, o Ricardo Miranda Versa. Vamos ouvir o que ele diz sobre esse assunto. São sites que espelham exatamente a cara do site do Detran, porém com um endereço completamente diferente. E esses sites, eles normalmente estão sediados no exterior, e a cada vez que a gente atua para derrubar um site desses, a gente se depara com um novo site que é montado em outro endereço. O site oficial do Detran é um site de governo, então ele termina necessariamente com o Gov.br. É, fica aí uma das dicas, né? Conversei também com os responsáveis do Detran, eles informaram que não tem como reaver o dinheiro para as vítimas desse golpe, mas elas precisam fazer boletim de ocorrência, Marta, porque o inquérito junto à Polícia Civil já foi aberto, inclusive para tentar encontrar os golpistas e também reaver essa quantia que foi retirada, né? De maneira fraudulenta aí das vítimas que caíram nesse golpe. E por isso é importante que as pessoas façam a denúncia para ter mais e mais informações com relação a esses criminosos. Além do site oficial teugov.br, como foi a dica dada ali, o governo catarinense também criou uma ferramenta dentro do site oficial, Marta, do Detran, em que para ter informações sobre o veículo, o motorista precisa fazer o reconhecimento facial e até mesmo o cadastro no aplicativo gov.br. Então isso é para dificultar um pouco mais a vida aí dos criminosos. E é importante a gente passar então o site oficial, que é serviços.detran.sc.gov.br, esse é o verdadeiro. E também é importante dizer que pode fazer o boletim de ocorrência pela internet no delegaciavirtual.sc.gov.br.